Item 6, processo 48.500, 11.63, 2014 e 17. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade Pernambuco em face do AI 27 de 2014 da SFE, em decorrência de fiscalização de monitoramento de natureza comercial, em que foi verificada a infringência ao artigo 20 da resolução normativa 414 de 2010. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. 7 de março de 2014, a SFE realizou fiscalização na CELP, com o propósito de verificar se a distribuidora vinha cumprindo as disposições do artigo 20 da resolução normativa 414, relativas ao faturamento de unidades consumidoras prestadoras do serviço de transporte público por meio de tração elétrica. Foram registradas uma constatação e uma não conformidade constante no relatório de fiscalização, parte integrante do termo notificação. A não conformidade em nenhum decorreu do faturamento da demanda sem a contratação individualizada do ponto de entrega aplicável ao contrato entre a CELP e a CBTU, que são companhia de trens urbanos. Tal faturamento encontra-se em desacordo com a regulamentação vigente. De acordo com a SFE, a CELP não estaria faturando as unidades consumidoras pertencentes à CBTU, responsável pela operação do serviço de transporte público, por meio de tração elétrica de forma individualizada entre as unidades utilizadas nessa modalidade de serviço. De modo contrário, a concessionária estaria faturando-as pela chamada demanda coincidente, sem previsão no regulamento. Em maio de 2014, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela CELP na manifestação ao termo notificação, a SFE entendeu comprovada a não conformidade em nenhum e decidiu pela emissão de auto de infração nº 27, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 550.594,54, que corresponde a 0,018% do faturamento anual da concessionária. Em 25 de maio de 2014, a CELP interpôs recursos no qual requereu desde consideração da multa apresentada no referido a auto de infração e em juízo de reconsideração, a SFE recomendou a manutenção da multa. Em 28 de julho de 2014, o processo foi amedistribuído e, em setembro de 2014, minha assessoria, através do memorando 448, solicitou um posicionamento da PGE em relação às alegações apresentadas pela CELP. Em resposta à PGE, emitiu o parecer 479 em novembro de 2014, é o relatório Procuradoria. Trata-se aqui de recurso da concessionária CELP, face do auto de infração, que trata da questão do faturamento da demanda não coincidente. A Procuradoria examinou o caso por meio do parecer 479 em 2014. Esse aqui é um caso que não é novo, a Procuradoria exarou 5 ou 6 pareceres sobre isso. Alguns deles já foram matéria examinada pela diretoria colegiada. E, nesses pareceres, a Procuradoria opinou pelo cancelamento do auto de infração, porque identificou que um vício de motivação, a empresa foi autuada com fundamento no artigo 20 da resolução 414, quando, na verdade, a conduta que deveria ser examinada inicialmente é a conformidade com o artigo 71 da 414, que é a hipótese de recuso injustificada do consumidor em assinar o contrato. Tem uma série de condutas que a distribuidora tem que seguir em uma situação como essa. Então, a gente entende que a argumentação da empresa, nesse sentido, não foi examinada no auto de infração, por isso, opinamos pelo seu cancelamento. Portanto, com base nesse parecer da Procuradoria, nós entendemos que esse assunto deve ser revisitado, uma vez que ele não consegue refletir a realidade quando se trata de consumidores, somente com características de empresas de transportes públicos. Esse regulamento foi aprovado em 2010, o artigo 20 da resolução 414 impede a aplicação da contratação por demanda coincidente. Cabe só observar que o referido dispositivo foi algo de diversos questionamentos, nos quais as distribuidoras e os consumidores envolvidos requeriam permissão para faturamento por demanda coincidente. Apesar de terem sido reiteradamente negados os pleitos de construção da chamada demanda coincidente, em abril de 2013, a diretoria do ANEL, através do despacho 1174, determinou a criação de um grupo de trabalho para analisar o impacto regulatório desse ponto específico da norma. A análise foi concluída em dezembro de 2013, através da nota técnica 028, com o entendimento de que a norma estava adequada e não deveria ser revisada. Importa ressaltar que em nenhum momento a vigência da norma foi suspensa, de modo que não haveria razão para o seu não atendimento. A partir desta contextualização, passo a analisar os termos do recurso e o posicionamento apresentado pela Procuradoria. Em seu recurso, a distribuidora contestou o entendimento apresentado pela SFE na exposição de motivos, através do AI 027, e de que ela aparentemente aguardava a conclusão dos estudos de impacto regulatório em razão do despacho 1174, para assim adotar as providências necessárias. Para tanto, a CELP buscou comprovar as tratativas com a CBTU a respeito da necessidade de adequação dos contratos. A distribuidora alegou ter iniciado as negociações para ajuste do contrato, enquanto aguardava a conclusão do estudo de análise de impacto regulatório a respeito da regulamentação que estava sendo realizada pela ANEL, ou seja, que as ações foram concomitantemente e não em sequência e dependentes, como sugeriu a SFE. A recorrente informou que está definitivamente buscando a solução para o impasse, porém indicou que se trata de uma clara situação conflituosa, em que, envolvido um grande emprestador de serviço público, deve ser considerado o cenário político e social no qual o assunto está inserido. Nesse sentido, demandou a ação da ANEL no papel de mediadora da solução de conflitos para participar de reunião com vistas a solucionar o impasse. Dado que a dificuldade persiste, ou seja, até o momento a CELP não conseguiu firmar um ajuste ao contrato de suprimento com a CBTU, entendo que o pedido de mediação feito pela CELP deve ser avaliado. Dessa forma, a ANEL, a partir da ação da SMA, pode atuar no sentido de contribuir para a solução do impasse. A CELP também apresentou questionamento a respeito do enquadramento aplicado pela SFE, segundo ela, a não conformidade do caso mantido não deveria estar enquadrada no inciso 3º do artigo 5º da Resolução 63, ou seja, multa do Grupo 2, e sim no inciso 14º do artigo 3º da Resolução 63, no caso de advertência. A SFE, por sua vez, apenas aduziu que o tipo de faturamento de prestadora de serviços de transporte público por meio de tração elétrica realizada pela CELP não é permitido pela Resolução 414, e que a norma em vigor desde 2010 já deveria estar sendo cumprida. Constata-se que a fiscalização não abordou o principal argumento da recorrente, qual seja, a ausência de culpa. Segundo a Procuradoria, a SFE não logrou individualizar a conduta infracional praticada, limitantes a dizer que houve um descumprimento de norma. Não basta a simples menção ao dispositivo tido por transgredido. É necessário que seja descrito o comportamento omissivo ou comissivo do agente a evidenciar que este cometeu o tipo infracional de maneira voluntária. Segundo o parecer 479 da PGE, e aí eu destaco o seu item 26, um pronunciamento da autoridade administrativa que lavrou o alto da infração acerca da justificativa, seja para negá-las ou acolhê-las, era mandatário. Ao ignorar a justificativa, a SFE findou por incorrer em falha de motivação, posto que o alto de infração não contou com a especificação da conduta, de modo a demonstrar que o agente era de fato culpado, não sendo cabível atribuir a responsabilidade pelo descumprimento a um terceiro, no caso a CBTU. Dessa forma, acompanho a recomendação da Procuradoria no sentido de desconstituir o alto de infração 27, uma vez que a fiscalização não analisou os argumentos de defesa suscitados acerca da ausência de responsabilidade. Cabe aqui esclarecer que as constatações feitas pela fiscalização podem ser já novo processo administrativo punitivo, com análise das razões enviadas pela CEP ao termo de notificação, para concluir se é ou não o caso de lavrar o novo alto de infração, dessa vez sem vício de motivação algum. Ademais, a possibilidade de abertura de processo de mediação citada no parágrafo 16 deste voto visa especialmente a solução definitiva do impasse, entretanto não deve ser entendida como um reconhecimento prévio de excludente a responsabilidade da distribuidora, isso porque caberá à SFE analisar quão diligente foi a concessionária desde a publicação da 414 para dar efetividade ao disposto no seu artigo 20. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0011.63.2014, listo 17, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELP em face do alto de infração 27.2014, lavrado pela SFE, em razão de inconformidade no faturamento de unidade consumidora da CBTU e no mérito dá-lhe provimento no sentido de desconstituir o alto de infração, encaminhar os autos à SFE para que seja avaliada a conduta da CELP e eventual cabimento de penalidade, e determinar à SMA que promova o processo de mediação entre a CELP e a CBTU, é o voto em discussão. Eu acho que esse assunto não está bem resolvido, conforme bem explicado dentro do voto do Dr. Reive. Nós tivemos diversos casos e em diversos estados, tem esse problema de tração elétrica, que é o caso de transporte público de massa, em que nós temos contratação de demanda coincidente. Eu vejo que antes da edição da 414, esse assunto não tinha esse tipo de problema dentro da agência. As distribuidoras não reclamavam sobre esse tipo de contratação, nem tampouco o usuário. Eu acho que a 414, nesse ponto, ela trouxe algum tipo de perturbação e eu acho que nós temos que rever isso daí, fazer um novo estudo para que acabe de vez com esse impasse, porque as empresas de trens urbanos não concordam com essa alteração. A distribuidora, ela fica calada, porque, na verdade, para ela, o investimento que ela tinha que ter sido feito já foi feito, ela não tem que fazer novo investimento. Nós exigimos que ela faça o novo contrato e a outra parte não assina e aí nós ficamos no impasse. Não tem como desligar um consumidor desse tipo, que é um serviço público, e aí nós acabamos incorrendo e até aplicar uma penalidade numa empresa, sendo que, às vezes, ela não tem muita ação a fazer, a não ser tentar negociar, que é isso que ela está tentando. Então, eu acho que esse assunto nós temos que voltar com calma e fazer uma reanálise sobre ele. Eu faço coro às suas observações, diretor Jorosa, no sentido de que era um assunto, como você bem mesmo observou, que estava resolvido e não entrava aqui na porta da agência. Após a edição da 414, nós estabelecemos um dispositivo que, digamos assim, está conturbando o mercado de tração elétrica. Nós tivemos problemas com as concessionárias do Rio Grande do Sul, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, e agora, mais uma vez, na baila aqui, o estado de Pernambuco. Então, a agência, é claro, a gente busca acertar, dar o melhor estímulo regulatório, o melhor estímulo econômico, mas esse é um ponto que, diante da repercussão que está acontecendo no Brasil, com diversos estados, já onde o problema se apresenta, eu acho que caberia a gente refletir sobre as disposições desse regulamento. Ou seja, nós já temos massa crítica o suficiente para ver que o regulamento está causando distorções, e isso está sendo questionado, tanto pelas empresas que exploram a tração, como pelas concessionárias de distribuição. E, o que eu me recordo bem, em todas elas, as concessionárias dizem que convivem com o contrato feito e que entende ser adequado, mas em função das novas determinações da 414, que busca uma ação que causa conflito com os operadores do transporte, então, em massa de tração elétrica. Então, é algo que exige, sim, reflexão da agência, e a gente deve o fazer. No item C, nós determinamos a SMA que promova o processo de mediação, até porque foi uma sugestão da concessionária, na expectativa de que pudesse chegar a um bom termo junto à CBTU, mas nós poderíamos avançar um pouco mais e colocar no dispositivo a necessidade de rever esse item da 414. Eu acrescentaria isso aí. Eu sugeri exatamente isso. Porque aí seria uma coisa mais efetiva, uma coisa mais objetiva. Portanto, eu vou acrescentar isso aí no voto. Se os direitos todos concordarem. Eu não concordo. Eu não participei da discussão. Parece que houve, inclusive, nesse inteirinho, houve uma análise de impacto regulatório. Mas, de toda forma, eu acho que não está bem resolvido, especialmente porque a gente não consegue exigir que um ente não regulado se submeta e assine um contrato. Um contrato é livremente pactuado. A gente pode, no máximo, exigir que um contrato novo seja firmado nos termos da regulamento. e exigir que as distribuidoras façam todos os esforços para poder adequar os contratos existentes. Mas isso parece que não tem sido suficiente e tem esbarrado em uma questão técnica do setor de transporte, inclusive. Então, a nossa análise de impacto regulatório deveria fazer um gesto de boa vontade e ver também se a gente não está criando um ruído na tarifa de transporte público, inclusive, desnecessário por esse tipo de exigência. Com certeza, uma das alegações das empresas, principalmente a do Rio, que esteve conversando comigo, da Supervia, eles disseram que realmente terá um impacto forte na tarifa. Existe alguma coisa. Por que essas empresas não querem assinar? Então, o regulador de energia elétrica, ao fazer um regulamento que interfere, gera custo no setor, deveria ter a boa vontade de se preocupar em ver o impacto regulatório lá também. Não só o impacto regulatório na gestão da rede de distribuição. Exato. Tiago, é algo que está acomodado desde sempre. Ou seja, essa relação existe, sempre existiu e nunca foi questionada. Aí agora se coloca um comando que causa um distúrbio nessa relação. E é isso que o análise de impacto regulatório, conforme bem colocado, deve também ter essa percepção e não ficar restrita ao setor elétrico. Porque aí a gente fica com a análise parcial da questão. Portanto, em votação. Eu voto com o relator com o acréscimo de determinação de que se revisite a resolução. Voto com o relator com essa modificação. Também eu apoio o voto do relator com o acréscimo da determinação que se revisite essa disposição da 414. Portanto, proclamo a decisão da diretoria, conforme lido pelo relator, acrescido dessa decisão de promover, revisitar esse artigo da 4114. Próximo dia.